Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto que regulamenta o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. A medida é um dos passos para que estados em crise, como o Rio de Janeiro, recebam socorro financeiro do governo federal. Para aderir ao regime, os estados precisam adotar uma série de contrapartidas. As principais são a redução de despesas e a fixação de um teto para os gastos dos três poderes, claro, executivo, legislativo e judiciário.